Shalom, shalom! Hoje nós estamos no dia 9 de novembro do ano de 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 5 do mês de Kislev, do ano 5.782. Estamos aqui em uma lição a cada dia, com o nosso Rabino Rapshain, que nos fala sobre Shemirat Halachon, que é guardar a língua. Ou seja, são preceitos, ensinamentos, exortação, aprendizado, para que nós possamos aprender no nosso dia a dia um modo diferente de falar. O mundo segue o seu curso natural. As pessoas estão indo segundo o curso natural. Falar mal dos outros virou coisa normal. Fazer fofoca virou coisa normal. Tanto é que revistas, jornais e programas de televisão, onde há realmente fofocas, tem uma grande audiência. Então, nós temos aqui o nosso aprendizado diário de Shemirat Halachon, guardar a língua. Por quê? Porque aqueles que não guardam a língua e entregam-se ao Lachon Harah, que significa maledicência, fofoca, falar mal ou negativamente sobre as pessoas. O próximo, isso tem trazido para a própria pessoa grandes males. Para a sua família, tem trazido destruição. Para amigos, tem feito com que amizades se tornem simplesmente coisas nada. Tem feito também, através de palavras, guerras. Guerras entre pessoas, guerras entre vizinhos, guerras entre famílias, guerras entre países. Por quê? Porque tem feito um mau uso da língua. Shemirat Halachon, guardar a língua, é para trazer a nós realmente que o silêncio ainda continua sendo o melhor remédio para a preservação da vida. A sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus queridos, a vida dos seus parentes, a vida daqueles que rodeiam você e daquelas que você se aproxima. Então, guardar a língua, ou nesse caso, o silêncio continua sendo o melhor remédio, é no sentido de que falar mal do próximo, falar negativamente do próximo, fazer fofoca, fazer maledicência, jogar uma pessoa contra a outra, falar com maldade do próximo, esse é o silêncio que deve haver. E por isso, diz o nosso Rabino Raftzir Hein, que o silêncio, com referência a essa questão negativa do mau uso da língua, continua sendo um bom remédio, porque preserva a vida de quem assim realmente se comporta, bem como de toda a sua família. Quando nós temos aí realmente o mandamento que nós encontramos em Levítico, um dos primeiros cinco livros da Bíblia, onde está escrito que ame o teu próximo como a ti mesmo, que é uma realidade desde o princípio em que Deus criou céus e terra, tudo que existe no mundo visível e no mundo invisível. E quando no sexto dia ele criou o ser humano, e ele disse, isso é muito bom, porque de toda a criação, o ser humano foi a sua obra-prima, perfeita. E por isso ele deu ao ser humano quando criou o livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio, ele está fundamentado em uma questão de eu decido se eu sirvo ou não sirvo a Deus. E eu vou responder por isso, ou de forma positiva ou de forma negativa. Então por isso a nossa escolha, ela vai trazer para nós resultados resultados, ou bom, ou resultados bons, ou resultados ruins. Então de fato é você que escolhe se sobre ti vem bênçãos ou maldição. Você tem o livre-arbítrio para decidir. Então por isso o nosso rabino Raftzirain, em uma lição a cada dia, ele traz para nós realmente princípios, fundamentos, ensinamentos, traz para nós realmente leis, para que nós possamos aprender corretamente como não fazemos laxão hará, praticar maledicência, fofoca, etc. E como de fato nós podemos servir a Deus, de forma que realmente nós sejamos abençoados. Então a decisão é tua. E para hoje o nosso rabino Raftzirain, ele traz para nós o aprendizado disso, conseguindo-te título para o dia de hoje. Um caloteiro chega à cidade. Para compreendermos de uma forma sobre Shemirat Harashon, fofoca, maledicência, que está dentro de laxão hará. E Shemirat Harashon, guardar a língua. Então o aprendizado, um caloteiro chega à cidade. Vamos ver o que o nosso rabino fala conosco? Então as pessoas que falam laxão hará têm tendência a racionalizar o seu comportamento pecaminoso com o raciocínio de que o ouvinte queria ouvir a fofoca e obviamente se divertiu com aquela pessoa. Então vejam bem qual é o raciocínio do fofoqueiro. O fofoqueiro, ele não procura pessoas que não gostam de fofoca. O fofoqueiro, ele só procura realmente no seu balcão de negócios, ele procura aqueles que gostam de fofoca. E ele, o que faz laxão hará, o que pratica maledicência, fofoca, e diz que diz que etc., ele sempre vai no balcão correto, no balcão dos negócios, e diga-se de passagem, péssimos negócios. Então ele procura o cliente correto, aquele que tem um ouvido, um ouvido aguçado para ouvir fofocas. Então o fofoqueiro, ele de fato, que é o que pratica laxão hará, ele vai atrás da pessoa correta, porque ele sabe que ela gosta de ouvir fofoca. E ele, o fofoqueiro, se diverte com aquela pessoa. Então, na realidade, aquele que ouve fofocas, gosta de ouvir fofocas, na realidade, ele é apenas um brinquedinho nas mãos do fofoqueiro. Ou seja, aquele que ouve fofoca, ele é apenas o João bobo da história. Já pensou nisso? Então, o nosso Rabino Raffi Siray, ele continua dizendo. Outro sim, os dois ficaram bons amigos após a discussão. Pode alguém ser realmente culpado por ter causado danos a esse ouvinte, se este se divertiu tanto assim? Então, o nosso Rabino Raffi Siray fala que aquele que gosta de ouvir fofoca, ele juntamente com o falante, o fofoqueiro, eles se divertem. Os dois se divertem com as fofocas, com o falar negativamente dos outros, etc e tal. Então, os dois se divertem, né? Com essa situação. Então, pode alguém ser realmente culpado por ter causado danos a esse ouvinte, se ele gostou? Se ele gosta de ouvir fofoca? Porque todo fofoqueiro, quando ele faz a sua fofoca, ele causa danos a quem ouve. Ele já está danado da vida, como diz o outro. Para ele, o fofoqueiro, ele não está nem aí. Ele não está bem consigo mesmo, ele não está bem com a sua família, ele não se dá bem com ninguém. Ele só se dá bem com aqueles que gostam de ouvir fofocas. A sua vida já está um caos. O fofoqueiro, ele é como um prédio em ruínas, um prédio abandonado, cheio de baratas, ratos, animais peçonhentos. Ele é um prédio que está podre. Então, para ele causar danos a quem quer que seja, não faz diferença alguma. Mas quando o ouvinte gosta, então, esta ratazana, ela encontrou um novo abrigo. Ela encontrou um novo prédio para ruir esse novo prédio, que é o ouvinte. Então, os dois se fazem de bons amigos e quando o ouvinte perceber, ele vai notar que a sua vida está em uma ruína, igual a do fofoqueiro. Então, é terrível isso. Então, dessa forma, o nosso Rabino Raftz Hein, ele diz assim, A falácia desse raciocínio pode ser explicado com a seguinte parábola. Então, vamos à parábola. Um caloteiro chega à cidade. Um caloteiro chegou numa aldeia e se disfarçou de líder respeitável da comunidade. Quando um forasteiro chegou à aldeia, o caloteiro lhe deu as boas-vindas como se fosse um velho amigo, convidando-o numa hospedaria local onde os dois pudessem se divertir. Na pousada, o forasteiro, que estava ali na sua conversa para lá e para cá, passaram-se tantos anos desde a última vez que nos vimos, disse ao caloteiro que se disfarçou de líder respeitável. Passaram-se tantos anos desde a última vez que nos vimos. Minha alegria é indescritível. Isso precisa ser celebrado? Por favor, vá até o balcão e peça ao gerente que nos sirva tudo o que ele tiver de melhor. É claro que eu vou pagar a conta. Os dois beberam e comeram à vontade. Nesse ponto, o caloteiro, que se disfarçou de um líder respeitável, depois de comerem e beberem bastante juntos e se alegrarem juntos e colocarem as suas conversas em dia, como diz o ditado, fugiu deixando rapidamente o seu convidado com a enorme conta a ser paga. O pobre coitado explicou ao gerente o que tinha acontecido, porém, a sua explicação ficou sem resultado. Disse o gerente, o que eu sei é que é que você veio ao balcão e pediu tudo de melhor que para comer e beber. O que aconteceu entre você e este outro não tem nada a ver comigo. Pague a conta. A pessoa que ouve Lachon Harah, agora nós vamos para a realidade. Uma parábola é uma parábola. Um ensinamento. Vamos para a realidade. A pessoa que ouve Lachon Harah, ela é como o forasteiro da nossa parábola. O ouvinte fica feliz e não sente nenhuma inimizade contra quem fala, que é exatamente o caloteiro que se disfarçou como um líder comunitário respeitável. Então, o ouvinte fica feliz e não sente nenhuma inimizade contra quem fala, que parece estar lhe oferecendo uma diversão gratuita. O ouvinte vê quem fala como seu querido confidente, que lhe conta informação particular que ele não poderá contar aos outros. Mas tudo isso está só na sua imaginação, enquanto a loja, entre aspas, está aberta e o comerciante amplia o crédito. Porém, no próximo mundo, onde o livro Razão está aberto, os cobradores fazem os seus turnos. Teremos de enfrentar o julgamento, por termos ouvido e aceito a fala proibida. Lachon Harah. Toda palavra ouvida será registrada ali. Ali onde? No livro chamado o livro Razão. E teremos de pagar um preço muito alto. Essa é a realidade dos fatos. Então, é aquela mesma questão. Enquanto o fofoqueiro e o ouvinte estão se divertindo realmente com as conversas, as falas proibidas, Então, está tudo legal, é tudo diversão. Mas, de repente, o ouvinte chega à conta para ele pagar. E aí? Como fica? Por exemplo, o fofoqueiro, aquele que pratica Lachon Harah, ele encontrou uma loja aberta. É um ouvido que gosta de ouvir Lachon Harah. Então, aquele que gosta de ouvir, ele ouve a conversa, ele ouve a fala proibida, e se diverte junto com o falante, o fofoqueiro. Depois o fofoqueiro vai embora. E aí ele fica com a enorme conta. Ele acha que o que eles fizeram, as fofocas, a diversão que eles tiveram, ele acha que está muito bem guardado, é um segredo muito bem guardado. Mas, os guardiões celestiais, eles estão com o livro Razão aberto. E eles estão anotando tudo que está dentro do Lachon Harah. Quem fala e quem ouve. É que nem em questão de drogas. Por que as drogas nunca acabam? Porque nunca acaba o consumidor. Enquanto houver consumidor, o comércio das drogas continua forte e firme. Se não houver consumidor, por si só o comércio acaba. Entre aspas. É a mesma coisa o Lachon Harah. Qual é a consequência das drogas para aqueles que a recepcionam, que fazem uso dela? Destrói a sua vida, a sua família, o convívio em comunidade. E a sua vida se torna uma droga, uma porcaria. Assim é aqueles. Ou assim é para aqueles que falam, Lachon Harah fala proibida, e para aqueles que ouvem. É uma droga viciante para quem fala e para quem ouve. Enquanto tiver quem ouve, não vai faltar o comerciante, quem fala. Mas, se cada um de nós começarmos a mudar o nosso falar, o nosso agir, se cada um de nós começarmos realmente, não importa quem seja que esteja falando Lachon Harah, seja alguém muito próximo a nós, seja alguém da nossa própria família, seja um amigo de longos anos, vamos preservar o ambiente familiar? Vamos preservar a nossa amizade para todos sempre? Então, não vamos falar mais Lachon Harah. Não vamos mais fazer fofoca de ninguém. Vamos falar o que é bom. Vamos falar aquilo que é positivo. Vamos falar palavras que saibamos que Deus se alegra de poder ouvir o que estamos dizendo e o que estamos ouvindo. A nossa vida muda. A vida ao nosso redor muda. Há luz. Há realmente um grande jardim que se forma ao nosso redor de belas e maravilhosas flores cheirosas. Os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas palavras transformam tudo em nós e ao nosso redor. Então, se nós começarmos a partir de nós mesmos, a partir da nossa própria família, a partir do nosso ciclo de amizades, de trabalho, de escola e etc., a começar a bloquear aquele que fala Lachon Harah. Nós podemos, através desse ato, nós podemos fazer com que aquela pessoa se transforme em alguém bom. as trevas caem por terra e a luz se manifesta naquela vida. E luz aqui, luz ali, as trevas vão caindo por terra. E então, havendo o sol da primavera, então o inverno vai embora. e então começam a surgir as primeiras flores do nosso jardim. e as coisas começam a ficar floridas, alegres, belas, cheirosas, a luz e a vida. Não nos esqueçamos que o livro da razão, os guardiões, eles estão anotando. E qual é a forma de realmente eles apagarem aquilo que eles estão anotando de forma negativa? Teshuva, arrependimento, retorno a Deus para o verdadeiro arrependimento, o genuíno arrependimento em Deus. Transformando as nossas vidas, não mais fofoqueiros ou ouvintes de fofocas, mas realmente nos transformando para falarmos palavras de luz, de vida e vida eterna. Transformando as nossas próprias vidas, não mais em um chiqueiro, não mais em um ninho de ratos, baratas e animais peçonheiros, mas transformando as nossas vidas em um lugar agradável, cheiroso, limpo, para podermos viver bem conosco mesmos e com a nossa família a começar assim. E aí depois vai aumentando essa, no bom sentido, essa boa contaminação ao nosso redor, de redor, e até alcançarmos os quatro ventos do nosso planeta, de norte, sul, leste ao oeste. Então, transformar o mundo para ser a moradia de Deus é uma tarefa suprema que está nas mãos dos seres humanos, porque Deus confiou aos seres humanos essa tarefa sublime, suprema, esplêndida, maravilhosa, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Por que que ele confiou isto aos seres humanos? Porque ele sabe que somente os seres humanos poderão transformar este mundo num lugar muito bom como moradia de Deus está no poder do ser humano de fazer essa transformação. Portanto, vamos aceitar o desafio e vamos agir realmente com determinação. Shemirat Halashom, guardar a língua, o silêncio contra as questões negativas, fofoca e etc., continua sendo um bom remédio. Shalom, shalom, até o mayão.